A terceira edição da Revista Política Democrática traz a primeira de duas reportagens que vão mostrar os impactos socioambientais da usina de Belo Monte na região do Xingu. A gente está aqui com Cleomar Almeida, repórter, um dos enviados, Altamira e a Volta Grande do Xingu. Cleomar, conta pra gente quais foram os desafios dessa reportagem e o que você acabou encontrando por lá. O principal desafio é o acesso. As estradas têm subidas e descidas muito acentuadas. Essas estradas, de acordo com as comunidades indígenas, foram abertas no meio da floresta amazônica pela própria Nostra Energia, como uma das condicionantes que deveriam ser cumpridas após a concessão das licenças. Ou seja, não foi de graça, não foi sem custo. E pra chegar a essas aldeias, só é possível nesta época, em período de chuva, por meio de caminhoneta traçada. Não se consegue por meio de outro veículo. Antes, como é que se chegavam, então, a essas aldeias? Por meio do rio, o rio Xingu. E o que a gente vê hoje é que até esse movimento no rio, ele foi um pouco prejudicado por causa da construção da barragem, conforme relatam os indígenas. Antes, por exemplo, o controle da vazão era feito naturalmente. Então, a comunidade conhecia a época de cheia, a época de seca, mas nunca havia uma seca tipo muito rigorosa. Então, esse trânsito no próprio rio era feito por meio de canoas que eles próprios fabricavam nos seus territórios, nas suas respectivas aldeias. Hoje é muito comum ver essas canoas de madeira serem substituídas por voadeiras, que são os barcos a motor. Então, é tudo mecanizado agora. Outro grande desafio que a gente consegue citar é a falta de informação entre as próprias comunidades indígenas. Ninguém tem informação do que está acontecendo. Pelo menos é o que eles reclamam muito. Então, a gente pode citar esses dois casos. O primeiro é o acesso. O segundo é a falta de informação, a qual eles não têm sequer conhecimento do básico, do que está acontecendo. E do futuro que eles esperam. Se eles vão ter que sair dali, se não vão ter que sair dali. Embora o Estado, o governo federal, garanta que as comunidades indígenas dos territórios tradicionais não serão atingidos geograficamente. Ou seja, continuarão nos seus respectivos territórios. Explica para a gente. Essa é a primeira. Ou seja, vai ter uma outra reportagem. Explica para a gente como é que foi feita essa divisão. A edição desse material, como ele foi muito amplo, e falar de geração de energia no Brasil é algo muito complexo, ela foi dividida em duas etapas. A primeira, agora, do mês de dezembro, a revista Política Democrática Online destacou os impactos socioambientais na vida dos indígenas, o que é pouco divulgado pela imprensa convencional. Então, eu, como repórter, acredito que foi uma boa aposta, foi uma boa saída, foi um investimento que valeu a pena, porque a gente conseguiu ouvir e fazer ecoar essas vozes que estavam sendo ignoradas. São pessoas que estão sendo diretamente atingidas pelo empreendimento, mas que pouco são ouvidas no dia a dia, inclusive pelas autoridades de Altamira. Se a gente perceber, na própria cidade, há poucos profissionais da FUNAI e do IBAMA, que são os órgãos que deveriam estar atuando de forma eficaz para que qualquer tipo de excesso ou irregularidade fosse combatida. Com toda a sua experiência, como é que foi viver isso ali com a comunidade no Xingu? Como é que você saiu dessa importagem? Nós temos um aspecto humano que é muito forte. Sempre que lidar com o outro e respeitar o outro e o lugar do outro é algo muito relevante para um trabalho jornalístico. E você pensar que, considerar aquilo que eu já disse agora, que essas vozes precisam ser ouvidas. Obviamente, o nosso trabalho requer um distanciamento, para que, por um lado, equilibre todos os interesses envolvidos em um determinado assunto, que é o caso, por exemplo, da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Por um lado, tem a geração de energia que vai beneficiar um número grande de pessoas no país. Por outro lado, no entanto, existem culturas, tradições, territórios indígenas que, historicamente, precisam ser considerados e respeitados. Isso é questão de história, questão de respeito ao próprio país. E saber que essas pessoas têm uma relação, um vínculo com o território, que é diferente daquele de quem olha por fora. É um vínculo construído historicamente. São os laços de vizinhança que foram fortalecidos ao longo do tempo e que não podem ser considerados apenas, simplesmente, pela construção de um empreendimento. O empreendimento, o progresso, como alguns afirmam, ele deve vir, ele deve ocorrer. E é natural de sociedades que busquem evolução, busquem desenvolvimento. Mas esse desenvolvimento precisa ocorrer de forma responsável e de forma respeitosa com quem está sendo atingido por ele. Lembrando que essa reportagem completa com fotos e vídeos e outros artigos